O que é isso? Ainda sou na lenda, vê que o gol te atrai E vamos correr pra longe dos seus pais Só não se preocupe, pois não vão te ouvir Com o hipno muito bem, você vai se sentir Eu sei que falei que você se divertia Mas pera que o hipno acabou de mentir É que na criança preciso que preste atenção Na rua eu não te acham Enquanto você cai na ilusão Imortizada a sua mente em corrosão E começa a diversão Sua sanidade na minha mão Dizem que nas ilhas de si E me ensinou na canção O que aconteceu com esse Pokémon Sem coração De um lado pro outro Não tire os olhos de mim E abre as portas Dos sonhos na minha O que aconteceu com esse Pokémon Sem coração Dá a nossa atenção A ansiedade que perdeu o brilho Pobre lá ficou cinzento e frio Aos poucos sem forças pra procurar Pois da criança nem se ouve os gritos Pela floresta quem vai adentrar Um treinador que surge em meio ao mar Parece que quer mesmo encontrar hipno Cuidado com o que você tenta achar Crianças tão sumindo Mas pra volta surgindo Pai chorando aflitos Onde é que tá meu filho? Qualquer real ouvi que disse Doutrina em seus filhos Que nem todo Pokémon é inocente seu amigo Boa noite criança No céu e uma historinha vai contar Era uma noite chuvosa Uma voz de acordar O primo te chama pra brincar Ah, ah, ah Uma tensão de unida Será que as histórias são reais? Só não pare de olhar Veja que eu perdo o sol te atrai Cada vez mais E sem perceber o sol não te atrai Cada vez mais O vento engordido é puro e pinal Dizem que nas ilhas de Civi Se houve a canção O que aconteceu com esse Pokémon Sem coração Sem coração Vem, vem, vem Vem, vem Coração Quero um álbum pro álbum Não tirem o sonho de mim Quero que abram as portas Dos sonhos pra mim O que aconteceu com esse pokémon sem coração? Disse que nas ilhas de si, se ouve a canção O que aconteceu com esse pokémon sem coração? De um lado pro outro, não tire os olhos de mim Quero que abra as portas dos sonhos pra mim O que aconteceu com esse pokémon sem coração? Trouxe a canção